No vídeo de hoje várias coisas vão acontecer E uma delas é o invadir a fábrica de brinquedos do Renaldinho E levar um dos bonecos dele Beleza rapaziada Hoje já estamos aqui no show que vai acontecer em Fortaleza Agora na verdade eu tô no camarim de alguém Que eu não sei se vocês vão saber quem é né Se souberem quem é, comenta aí embaixo Quero ver quem que vai acertar E mano, inclusive, olha só Tem um monte de guloseimas aqui pra comer E na verdade não era pra eu estar comendo né Porque é tudo do Renaldinho Mas eu acho que ele não vai ligar se eu pegar umas coisinhas pra comer agora Só não conta pra ele, tá? Porque senão ele vai estar bem É isso Tchau, obrigado por assistir esse vídeo Rapaziada Estamos no aeroporto de novo Indo pra Salvador Renaldão tá aqui Ouvindo músicas Legais Lala tá aqui Pensando na vida E no que que ela vai comer daqui a pouco Eu tô aqui com a minha mais nova aquisição Que é um travesseirinho de pescoço E não sei se dá pra ver Mas tá chovendo muito lá fora A gente vai pegar um avião agora no meio de uma tempestade Mas enfim né Tem que ir pra não chorar É tranquilo O avião é preparado pra tudo isso Vamos esperar pra ver como é que vai ser essa viagem Gente, uma coisa que poucas vezes vocês vão ver na vida Uma barata no aeroporto Olha isso, eu não tô brincando É uma barata de verdade Tá lá a anteninha dela mexendo Eu não vou ficar muito perto não Porque eu não sei se ela é voadora Se for barata voadora É melhor que vá no Renaldo e não em mim Rapaziada A viagem foi tranquila, tá? Pra quem ficou preocupado aí Foi tranquila Não gravei pra vocês porque na verdade Quando a gente até estava decolando A chuva parou Tava tudo molhado ainda Mas a chuva tinha parado Mas enfim Olha onde estamos Salvador Sim, estamos passando som Larissa tá aqui passando som Por isso que eu tô com o microfone inclusive Renaldo já passou o som E eu não sei onde ele está agora Ele sumiu Mas enfim mano Olha o tanto de gente que vai entrar Isso aqui daqui a pouco vai tá tudo lotado Tá ligado? Mas enfim Vamos fazer o show Daqui a pouco volto com vocês Rapaziada Olha onde a gente tá agora Que lugar é esse aqui, Renaldo? A fábrica de brinquedos E qual o brinquedo específico que essa fábrica tá fazendo hoje? Eu sei O brinquedo do Enaldinho Mano, dentro dessas caixas provavelmente tá cheio de brinquedo do Enaldinho É muito grande, tem linha de produção e tudo É bizarro esse lugar É bizarro O Enaldo até gravou um vídeo A gente gravou um vídeo Como assim? Lá vem mano Lá vem Quando começa com esses convites assim eu já sei que é loucura Olha esse corredor Caramba Olha isso mano Ô Renaldo Deixa eu ver um negócio aqui Ah, o brinquedo é mais bonito Cada uma dessa A fábrica não é minha Mas os bonecos são meus Brêmio pra vocês presentes Você me deu esse boneco Tá vendo? Você tirou do lugar Tocou a sirene Tá vendo? Quer saber? Esse aqui é meu Esse aqui é meu Eu vou levar embora O Enaldo me deu Então agora é meu, tá? Eu vou deixar vocês aí Tchau Rapaziada Eu já guardei o brinquedo que o Enaldo me deu Dentro do carro Só que mano Olha o que eu encontrei Eu acho que aqui É onde é fabricado o brinquedo Caraca, olha o tanto de gente mano Sério, aqui é simplesmente a fábrica dos brinquedos Não só o brinquedo do Enaldinho Vários outros brinquedos também Olha isso mano Tem várias coisas aqui ó Que são peças de brinquedos Que ficam aqui pra serem montadas depois Olha isso Esse aqui inclusive é o corpinho de um dos brinquedos Esse aqui é um dos lugares mais legais que eu já fui na minha vida Olha o tanto de saco de brinquedo que tem aqui Aqui deve ser as caixas que embalam tudo E aqui mano Aqui é a matéria-prima Olha o que tem dentro desse negócio Vocês sabem o que que é isso? Isso aqui é simplesmente o plástico né A matéria-prima que eles derretem pra fazer os bonecos Ou seja Se você tem um boneco dentro da sua casa Principalmente um boneco do Enaldinho Foi exatamente isso aqui Que virou o seu boneco Tá? Encostei Encostei Quero ver quem que vai ter um boneco do Enaldinho Feito com essa matéria-prima que a gente conseguiu brincar Rapaziada Já cheguei em Belo Horizonte E mano O boneco tá aqui na minha mochila O alarme tocou aquela hora Eu ainda risquei vendo como que era na fábrica Mas mano Depois eu tive que sair correndo Eu acho que o Enaldo tá atrás de mim Pra pegar esse boneco de volta Beleza mano Tá Deixa eu ver se o negócio sai Eu sei que o Enaldo tava no mesmo avião que eu mano Eu só não posso deixar ele me ver Obrigado? Não sair escondido Porque É Não O que que você tá fazendo aqui? Não, não, não Aqui Você pegou meu boneco Eu vim pegar ele de volta O pessoal da fábrica tava me ligando Enaldo Como é que você pega o boneco? Você disse que tá abaixo Eu não tô sabendo de nada Eu não tô sabendo de nada Você tá sabendo mano Você pegou o boneco só correndo O pessoal da fábrica Depois vai me cobrar Eu não tô sabendo de nada Enaldo Dá licença que meu motorista tá me esperando Meu motorista tá me esperando Até mais Falou Enaldo Eu tenho que correr mano Eu tenho que correr Rapaziada É o seguinte Já estou em casa Já dormi Já acordei inclusive E mano A Natália já me viu Já me deu um abraço Mas ela não viu ainda O que que eu peguei na fábrica do Enaldi Olha só Tá dentro da minha mala Já desfiz um pouco a mala E aqui está o boneco do Enaldi Inclusive isso aqui mano Olha só Tá autografado por ele Eu vou mostrar agora pra Natália Pra ela ver Mas eu não posso falar Que eu simplesmente peguei isso De novo na fábrica E saí correndo né Oi meu amor Cheguei de viagem E eu tenho uma coisa Que eu peguei lá Pecou lá como assim? É eu não sei se tá sabendo Mas a gente acabou indo Na fábrica dos brinquedos Do Enaldinho né Sério? Sério E eu acabei Pegando um dos bonecos dele Escondido Olha isso Como assim escondido? Não Na verdade eu não peguei escondido Tá Ele me deu O alarme da fábrica Tocou e eu saí correndo Como assim meu bem? Olha isso Tem uma pulseira Cadê a pulseira? Será que eu vai receber Uma pulseira dourada? Será? Eu tenho que abrir Eu tenho que abrir Por quê? Pra quem não sabe Esse boneco mano Ele vem com uma pulseira dourada Uma pulseira vermelha E uma pulseira preta A pulseira preta É a pulseira da inteligência A pulseira vermelha É a pulseira da força E a pulseira dourada É simplesmente a pulseira da sorte Mas como assim pulseira da sorte? Meu amor É simplesmente uma pulseira Que se você colocar Tudo que você fizer Aparentemente dá certo Você meio que dá sorte Em tudo que você faz Entendeu? Eu quero essa pulseira Vamos abrir Eu também Mas eu não posso abrir amor Eu não posso abrir Eu queria deixar assim Por quê? Porque tá bonitinho Pra eu guardar assim Na minha prateleira E colecionar Mas e se tiver aí Dentro da pulseira da sorte? Você tem razão Tá Vou abrir agora Pra gente ver que pulseira que tem Vamos lá Vou abrir aqui a caixa Agora aparentemente Eu retiro Ai, tem outra fitinha aqui Agora é só puxar aqui E atrás vai ter a pulseira Preparada? Preparada Vamos lá Não acredito Qual? Veio simplesmente A pulseirinha preta Ela é de quê? Ela é a pulseira da força Ah, eu queria a dourada É, meu bem Eu acho que pra conseguir a dourada agora Eu tenho que ir lá na fábrica de novo E trazer a dourada Só que sabe onde fica a fábrica? Hã? Em Salvador Ah, meu bem E a gente tá em Minas Gerais Ou seja, eu tenho que pegar um outro avião E ir pra Salvador Pra buscar outra caixa de brinquedos Pera Ou então eu posso ir Nas lojas e comprar, né? É, faz mais sentido Pois é Mas não importa, tá? Agora eu tenho o meu boneco do Arnaldinho Autografado pelo Arnaldinho E tenho a pulseirinha da força Qual que você escolheria? Com certeza dourada, né? Entendi Quer ter sorte, né? Quer ficar tendo sorte por aí Amor, você sabe o que isso tá me lembrando? O quê, meu bem? Tá me lembrando o dia que o Arnaldinho simplesmente Me deu uma carta do álbum de figurinhas dele Só que a carta era falsa Sério que ele fez isso? Sério Inclusive eu até gravei um vídeo aqui pro canal na época Mano Doze mil Doze mil? É o preço do mercado, Branco Mas eu não vou ter dois mil pra te dar aqui agora, mano Então nada de trato Não, não, não Calma, calma, calma Vamos fazer negócio Vamos fazer negócio Peraí, peraí Não sei o que é problema, amor de Deus Ouro queimado, né? Ouro queimado Tá doido, mano Nunca vi um neymar desse na minha vida AirPods, vale? Aceito também, mas ainda é pouco Preciso demais É doze mil O AirPods vale mil Tá, tá Meu carro Seu carro? E eu tô vendo a sua mochila Tá, a mochila também Não, não, não Mas a mochila eu preciso levar as coisas, velho Mas você não vai levar mais nada, tudo aqui, tudo vai ficar comigo Tá, 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 tá Tudo bem Vale Neymar de ouro queimado Eu não tô nem acreditando Foi um ótimo negócio, Breno Você não vai se arrepender, mano Cara, não Muito obrigado Foi ótimo fazer negócio com você Pois é Mas ó, enfim Rapaziada O Renaldinho já foi pra casa dele E eu vim pra minha casa, entendeu? Eu tive que sair correndo dele no aeroporto Porque senão ele ia pegar o brinquedo de novo Mas agora O boneco do Renaldinho está comigo Eu quero só ver como que ele vai reagir Quando eu for pra casa dele Pra gente gravar vídeos, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai me cobrar desse boneco aí E mano, eu não quero nem saber O boneco agora é meu Ele que me deu O próprio Renaldinho que me deu Se o alarme tocou, se não tocou Ele que tinha que olhar isso aí, entendeu? Não era eu não Mas enfim Até o próximo vídeo e Falou E aí Legenda por Sônia Ruberti